Notícias Interativa Notícias Interativa Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro Estamos exatamente aqui onde a cerca de uma hora atrás aconteceu um assalto a mão armada Estabelecimento comercial de água boa foi assaltado na hora do meio dia de hoje, naquele momento havia só um atendente de caixa aqui no mercado e o suspeito entrou armado com a faca utilizando um capacete de motoqueiro utilizando uma blusa de manga comprida preta e uma calça cinza comprida também chinelos havaiana brancos ele entrou armado de faca, foi até o caixa e pediu para a moça que passasse todo o dinheiro o elemento, segundo o vídeo mostra ele estava bem calmo, aparentava estar muito calmo, exigiu dinheiro ele retirou cerca de dois mil reais dos caixas aqui do mercado e fugiu em seguida a moça que trabalhava no local aqui ela não soube informar outros detalhes também não sabia dizer de que maneira ele chegou ao mercado e como ele fugiu daqui mas ele estava utilizando um capacete de motoqueiro talvez indique que ele tivesse apoio de alguém com uma motocicleta próximo ao mercado é um assalto que acontece e não é comum esse tipo de crime em água boa agora cabe as forças policiais investigarem os fatos notícias interativa na hora do fato o fato doelse e ainda o neto manhã e está 角o Legenda Adriana Zanotto O YouTube prioriza nossas matérias e nos dá ânimo em oferecer a você mais notícias da região. Inter-rativa! Só novidade!